O cloreto de magnésio é um mineral essencial para a saúde e que possui muitos benefícios. Confira nesse vídeo as indicações desse medicamento, as contra-indicações, como usar e as principais reações adversas. Olá, aqui é a Lini, eu estou no último período do curso de farmácia e nesse vídeo vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o cloreto de magnésio. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, pois posto vídeos aqui toda semana para te ajudar com sua saúde e seus medicamentos. E também ative o sininho para assim receber uma notificação a cada vídeo novo. Esse medicamento é conhecido principalmente para o tratamento da prisão de ventre, pois age como laxante. Porém, ele tem muitos outros benefícios e é importante lembrar que só pode ser usado com indicação médica. O cloreto de magnésio é usado quando existe uma deficiência de magnésio no sangue, em que seja necessário fazer uma reposição. E ele tem muitos benefícios, entre eles, tratamento e prevenção da pressão alta, arritmia cardíaca, depressão, convulsões, melhora da digestão, tratamento da osteoporose e fadiga muscular, além de também combater o estresse. Aliás, se quiser saber mais dicas de alívio do estresse, vou deixar aqui na descrição um vídeo falando sobre como combater o estresse de forma eficiente. Outros benefícios do cloreto de magnésio são melhora do aprendizado e da memória, combate ao colesterol alto, alívio de enjôos, redução da TPM e melhora da enxaqueca. E se quiser saber mais sobre a enxaqueca, já tem um vídeo aqui no canal que explica os 3 principais tipos de dor de cabeça. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Sobre as contraindicações, ele é contraindicado em pacientes com insuficiência renal e só deve ser usado na gravidez com orientação médica. Em relação a como usar, a recomendação é dissolver 33 gramas, que é o que normalmente vem na embalagem, em 1 litro de água fria. E guardar na geladeira em um frasco de vidro com tampa por no máximo 30 dias. Já se for em cápsulas, a recomendação é de 260 miligramas por dia para adultos. A dose deve ser recomendada pelo médico, mas geralmente é utilizado 3 colheres de sopa ao longo do dia. E se preferir, pode ser misturado com sucos para mascarar o sabor. É importante não ingerir em excesso, pois isso pode provocar efeitos colaterais graves. As reações adversas mais comuns são vômitos, diarreia, vermelhidão na pele, sede, tonturas, confusão, reflexos lentos, visão borrada e fraqueza. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado e se gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like. Tchau!